E entrar nessa história, porque é um assunto que envolve um momento muito assustador, onde os números de feminicídio não param de aumentar na capital federal. Antônia Maria da Silva Carvalho completaria 40 anos hoje. E na tarde de ontem, quarta-feira, foi assassinada de forma violenta, cruel, na frente de uma criança, do filho de apenas 3 anos, gente. E ela foi morta pelo homem que ela era casada. Um cara violento, com passagens pela polícia. E a criancinha, esse aqui é o assassino, o tal do Francisco. Esse é o tal do Francisco, o assassino. A filha, o filho da Antônia, se escondeu dentro do armário, assustada com as cenas de terror que ela presenciou, vendo a mãe sendo morta. Tudo aconteceu no recanto das zenas. Eu quero entender essa história trágica, essa história violenta, e, infelizmente, a morte de mais uma mulher pelo companheiro, com o meu amigo Paulo Vítor Tatuzinho, que está ao vivo, no local onde tudo aconteceu, né, Tatu? Porque, infelizmente, eu trouxe aqui na abertura, junto com você, em pouco mais de sete dias, três crimes de feminicídio no DF. E, novamente, a mesma história, uma mulher morta pelo companheiro. Foi isso? Conta tudo, meu amigo. Bem-vindo. Boa tarde. Exatamente, Kadeng. Boa tarde pra você, a todo mundo assistindo o Balanço Geral DF, a todo mundo ligadinho na nossa audiência. Nós estamos, Kadeng, pra falar desse terceiro feminicídio, se formos falar geograficamente, no meio de duas cidades que a gente mostrou há pouco menos de uma semana, dois casos de feminicídio. Entre o Gama, o primeiro caso, Tainara Kelly, em 26 anos, morta a tiros pelo ex-companheiro, e Ceilândia, nós mostramos no começo da semana, Diana Faria, 37 anos, morta aí, pelo companheiro também. E, dessa vez, o terceiro caso. A Antônia Maria, 39 anos, ela que hoje estaria com 40 anos de idade, ou seja, hoje seria o aniversário dela. Ela foi morta nessa última quarta-feira, era à noite. Era por volta, mais ou menos, de umas 8 horas da noite, quando, segundo relatos de testemunhas, vizinhos, o suspeito, Francisco Faria, 46 anos de idade, auxiliar de pedreiro, ele entrou por esse portão aqui, Kadeng, segundo informações, já meio que alcoolizado, foi pro interior do apartamento deles, uma kitnet, o qual, essa kitnet, ela fica exatamente aqui, ó. Vou pedir o meu querido Frank Barbosa, pra ver se a gente tem uma visão, um ângulo maior. Olha só, a casa, a kitnet ainda está com a janela aberta, com aquela cortina ali, foi ali que, por volta das 8 horas, Antônia Maria teve uma discussão com o companheiro, o Francisco Faria, com quem eles conviviam aí há 15 anos, e dessa relação, dessa paixão que surgiu ele da Bahia, ela, de batalha no Piauí, veio uma criança de 3 anos de idade. Essa criança ficou assustada com a violência, com um ato brutal, se escondeu dentro do guarda-roupas, ali presenciou todo o ato de covardia, do Francisco contra Antônia Maria. Ele esfaqueando ela, golpes que atingiram diversas partes do corpo, e em seguida, cadê, olha o detalhe, ele veio que, pra se passar como coitado, segundo a polícia, ele acabou encostando, não esfaqueou não, encostando a faca que ele matou a companheira, no peito dele. E ali, a polícia fala, tem uma entrevista com o delegado, daqui a pouco, numa matéria aqui na Record, exclusiva, fala que ele cai no chão. E ali, os bombeiros socorrem ele, por esse portão gigantesco, levam ele, sob escolta policial, para o hospital de base, e, em seguida, foi um procedimento rápido, ele foi liberado, e está agora, na carceragem da polícia civil, à disposição do poder judiciário, deve agora, às 15 horas, há uma expectativa, para que ele passe, o Francisco Faria, por uma audiência de custódia, e pasmem, ele estava, em liberdade, em casa, porque ele já respondia, por diversos crimes, respondia por tentativa de homicídio, poste legal de arma de fogo, violência doméstica, contra uma ex-mulher, lá atrás, inclusive, ele tinha cometido outros crimes, em outros estados, e vindo morar, aqui na região, segundo informações, a Antônia Maria, junto com o Francisco Faria, eles mudaram, para essa kitnet, há apenas, sete meses, segundo eles, eles vieram, de Águas Lindas de Goiás, para tentarem, recomeçarem a vida, aqui na região, da 604, que fica, na região administrativa, do Recanto das Emas, mas, infelizmente, dessa questão, de sete meses, morando aqui, transformou-se, numa tragédia, tirando a vida, dessa mulher, que hoje, estaria completando, o aniversário, Cadengue. Olha, Tatuzinho, você está no local, onde tudo aconteceu, e você trouxe, o relacionamento deles, que já vivem juntos, há 15 anos, tem esse filho, de 3 anos, mas a polícia, através da delegacia, 27ª DP, trouxe algum relato, se a Antônia, já tinha denunciado, o Francisco, em algum momento, esse homem aqui, que esfaqueou, de forma covarde, essa mulher, na frente de uma criança, já tinha alguma denúncia, alguma medida, protetiva, algo do tipo, por favor, Tatuzinho, me responda. Não, Cadengue, o que a gente pode apurar, com o delegado, pode apurar, com os vizinhos aqui, até então, um casal calmo, e tranquilo, segundo informações, o que se via aqui, o que conta, eu convenci com o dono, do apartamento, da kitnet aqui, ele fala, que o Francisco, era de casa, para o trabalho, como auxiliar, de pedreiro, e do trabalho, para casa, e que aqui, na kitnet, não se escutava, nenhum barulho, nem da Antônia Maria, que era dona, secretária do lar, ficava em casa, cuidando do filho pequeno, de apenas três anos, o que se escutava, simplesmente, era só o mexer, da criança, do piso para baixo, por conta de ser, num apartamento, a parte de cima, e ele escutava, a criança brincando, mas não há nenhum relato, de agressão, de violência, mas, inclusive, o que se sabe, Cadengue, é que esse Francisco, ele sempre, às vezes, bebia, mas, nunca imaginou, que ia acontecer, essa tragédia, e ontem, quando ele chega, bêbado, mais uma vez, comete essa discussão, provoca essa discussão, ali, ele acaba pegando essa faca, e esfaqueando a mulher, o que se sabe, realmente, é dessas passagens antigas, passagens por tentativa, inclusive, ele estava respondendo, por uma dessas, passagens, por um desses crimes, em liberdade, em casa, e o histórico dele, também, já tem violência doméstica, de outras mulheres, no passado, Cadengue. Tatuzinho, aproveitando, se tiver a informação, claro, diante de mais uma tragédia, os órfãos, né gente, os órfãos, os feminicídios, de crimes bárbaros, imagina essa criança, porque eu tenho um filho de 4 anos, Tatu, e meu filho se recorda de muita coisa, quando ele tinha 3 aninhos, 2 anos e meio, veio pra lá, ele tem na memória, vai ficar na memória, infelizmente, tomara que essa criança, tenha todo o apoio, necessário, mas já se sabe, com quem essa criança vai ficar, já que a família, não era aqui do Distrito Federal, estava há pouco tempo, aí no recanto das emas? Cadengue, muito boa pergunta, a sua pergunta sobre esse caso, até perguntei, o próprio delegado, Fernando Fernandes, sobre, qual o futuro dessa criança, o que vai acontecer, com esse menino, de 3 anos, que agora precisa até, de um acompanhamento psicológico, por conta do trauma, que ele vai levar, pra vida inteira, ao ver a mãe, assassinada, pelo pai, esse menino, ele foi entregue, ao conselho tutelar, cadengue aqui, da região do recanto das emas, até que, parentes, próximos aí, possam né, buscar essa criança, pra que possa ter, um acompanhamento da família, ah, um progulivo próprio delegado, disse pra gente, Fernando Fernandes, o pessoal dizendo aqui, os vizinhos, que a criança, você vê um menino pequeno né, cadengue, inocente, como você disse, você tem um filho, de 4 anos de idade, saiu daqui, segundo informações, carregadas aí, carregada pelo conselho tutelar, traumatizada, ao presenciar toda essa cena, inclusive, cadengue, tem até um detalhe, eu pedi pra gente ter acesso, ao apartamento, onde tudo aconteceu, essa tragédia, não dá pra entrar, porque tá cheio de, de sangue, não é hora de almoço, não é bom mostrar isso, pro nosso público, até em respeito, ao pessoal que assiste, o Balanço Geral, uma cena terrível lá dentro, onde aconteceu, infelizmente, a tragédia, desse terceiro feminicídio, dessa terceira mulher, assassinada, em menos de 17 dias, de 10 dias, aqui no Distrito Federal, então portanto, cadengue, essa criança agora, está à disposição, do conselho tutelar, até que um familiar, próximo da Antônia Maria, possa chegar, e lógico, pegar aí, essa criança, pra que possa cuidar, de acordo com as decisões, da justiça, cadengue. E olha, meu amigo Tatuzinho, você que tá com a gente, sempre, também na rua, acompanhando de perto, casos como esse, a gente não traz aqui, os números, às vezes, pra contabilizar, pra falar, ai, olha aqui, número é esse, número X, número Y, mas gente, a gente traz os números, pra mostrar de forma espantosa, como esse crime, vem acontecendo, e infelizmente, parece que não muda, entra ano, sai ano, e nada muda, em 2023, Tatu, foram 34 mulheres mortas, na capital do país, não dá pra entender, como tem homem ainda, que é covarde, que é machista, que ousa agredir uma mulher, gritar com a mulher, cara, falar alto, com a mulher, Tatuzinho, aí na rua, você me disse, que aconteceu, por volta de 8 horas da noite, alguém ouviu, a confusão, não tinha ninguém, que pudesse, aí, tentar acionar a polícia, algo que pudesse, ser feito, pra evitar, a morte do Antônio, Cadeng, agora, você vai ficar, chocado, com o que eu vou dizer, em depoimento, assim que ele, deixa o hospital de base, o Francisco Faria, 46 anos de idade, o autor, desse feminicídio, ele disse, pra polícia, olha só, de que ele, entra por esse portão, alcoolizado, vai até a parte superior, onde está, essa kitnet, ali, ele confessa, para os policiais, que brigou, com a mulher, mas não lembrava, que esfaqueou, a mulher, mas não lembrava, e ainda tem a capacidade, de dizer, para os policiais, que estava, em surto psicótico, quando acabou, tirando a vida, da Antônia Maria, de 39 anos de idade, ele disse, que teve um surto, e que não lembrava, de nada, quando acabou, matando, tirando a vida, dessa mulher, que hoje, quinta-feira, dia 18, de janeiro, estaria completando, 40 anos de idade, Cadengue? Tatuzinho, eu estou vendo, até ali atrás de você, apareceu um vizinho, na porta ali, que está desde cedo, preparando uma reportagem, ele apareceu ali, colocou a cara, alguém falou, alguém, claro, a gente sabe, que é um momento delicado, e cenários trágicos, gente, ninguém quer falar, ficam com medo, mas, alguém conversou, com você, desde cedo, para falar, se tinha, algum histórico, de gritaria, briga do casal, se ouviu algo ontem, algo que pudesse ser feito, ninguém topou falar por aí, não? Cadengue, você sabe que, assim como acontece, na maioria dos casos, feminicídios, as pessoas ficam com medo, assustadas, não querem dar entrevista, nem muito menos, às vezes, falar com a própria polícia, às vezes, pode até ter escutado, gritaria, pedido de socorro, como a gente viu, lá no último caso, da segunda-feira, na QNM24, em Ceilândia Norte, onde a Diana Faria, 37 anos, foi morta, e espancada, pelo companheiro Kelsen, o pessoal, possivelmente, pode ter escutado aqui, os gritos, vindo de pedido de socorro, da própria Antônia Maria, mas, obviamente, as pessoas ficam assustadas, preocupadas, a gente viu até um alerta, essa semana, de uma própria entrevista, da vice-governadora, aqui do DF, a Sile Leão, gente, mas como vocês escutaram, pedido de socorro, os gritos, e não ligaram para a polícia, para denunciar, e nem chamar o socorro mediado, a gente sabe, né, Cadegue, que as forças de segurança, elas não conseguem ter uma bola de cristal, estar em 24 horas, naquele fato, para adivinharem, que vai acontecer um feminicídio, ou uma tragédia, mas, que em contrapartida, os cidadãos aqui, como a gente sabe, Cadegue, tem muitas casas aqui na região, eles podem ligar, denunciar, inclusive, como a kitnet, ela fica na parte alta, os vizinhos acabam presenciando, ou vendo alguma coisa, ou seja, dá para denunciar, dá para registrar uma ocorrência, mas só que nessa hora, as pessoas acabam ficando com medo, não sei porquê, mas ficam com medo de alguma situação, Cadegue? Pois é, a gente sabe, a gente sabe como, infelizmente, crimes como esse intimidam, ainda mais pela brutalidade, pela violência que foi registrada, a morte dessa mulher, a Antônia, que completaria 40 anos hoje, assassinada na frente do filho de apenas 3 anos. Tatuzinho, meu amigo, está só começando o nosso balanço, você continua no caso, continua em cima da notícia, eu quero saber o que vai acontecer com esse cara, com esse tal de Francisco, que foi levado para o hospital, depois foi já conduzido aí a penitenciária, levado preso, e eu quero saber mais dessa história, porque a gente está revoltado, e muito assustado, do que vem acontecendo, tá bom, Tatu? Daqui a pouquinho você volta, brilhante, brilhante!